Um dos momentos mais interessantes e divertidos do documentário Tropicalia é uma aulinha que o sempre irreverente Tom Zé dá sobre o tema tropicalismo. No filme, esse momento tem apenas alguns minutinhos, mas aqui no CineMundi você acompanha a aula completa com o professor Antônio José Santana Martins. Sabe quem é? É o Tom Zé. Vamos ver. Ninguém pensou, vamos fazer o tropicalismo. Ninguém pensou isso. Ninguém nunca disse isso. A gente simplesmente trabalhou sobre a realidade brasileira e aquelas notas relativas na pauta, aquelas alturas relativas na pauta, síncopes, tempos fortes e tal, trabalhamos os assuntos e as coisas com essa visão que estava fervendo no nosso cérebro. E aí essa visão começou a desesperar olhos para todo lado. Não era só aquela marcha militar bem fotografada na palavra como única transmissora de conhecimento. A palavra já estava sendo, perdendo sua importância como transmissora de conhecimento que McLuhan compara com os exércitos militares, tudo igual, tudo escrito ali, todas militarmente na página, todas passando, todas isso, tudo aquilo. Depois a gente volta para aí. Aí estávamos à beira da segunda revolução industrial. Quando isso aconteceu e o tropicalismo estava começando, estávamos à beira da... O sistema nervoso da segunda revolução industrial era o processamento de dados, o mosaico de ATV, o cartaz, a teoria dos quantas de Planck, o Heisenberg, a matemática de Heisenberg com o Improvável, a segunda lei da termodinâmica que desencadeou a entropia. Aqui em USP, rua, eu me lembro de Décio Pinhatari falando, se a universidade não aprender com a rua, vai fechar e tal. É uma coisa muito comum. E Pirce, o fundador da semiótica, Korzibski, que tem lugar que escreve com Y aqui, Korzibski, Raya Kava, que escreveu sobre o trabalho de Korzibski a respeito do que era aristotélico ou não. E Pinhatari, Augusto de Campos, Haroldo de Campos e a Tropicália, que se tornou o braço cantado da segunda revolução industrial. Ora, como foi que a Tropicália se tornou isso? O que era nosso mundo aqui, nesse momento? Nós éramos um mundo de opressão, era a sombra da ditadura. Deixa eu pegar uma coisa aqui para imitar um pedaço de pano, uma coisa. Pega uma coisa aqui para imitar a sombra da ditadura. Era a sombra da ditadura sobre a cabeça das pessoas. Não faz sombra, mas tudo bem. Mas, de todo modo, é a sombra da ditadura. Numa ditadura, pensar é crime. Numa ditadura, dá para a fome, dá para a cabeça da juventude elementos para eles estarem na excitação de pensar, na excitação de compreender seu tempo para fazer a antítese dele. Tudo isso é crime. E aí, o tropicalismo de Gil e Caetano estavam cedendo isso por debaixo do pano, porque a censura da ditadura nem pôde censurar isso. Quando pôde, já foi com eles presos. Eles estavam presos, mas as canções estavam por aí. E a forma ficava provada, com o trabalho de Gil e Caetano, que a forma sempre é mais importante do que a palavra. E mesmo nas palavras, eles já saíam da lógica aristotélica. Então, a Tropicália acabou sendo, no nosso caso, o braço armado da Segunda Revolução Industrial, que trouxe todas essas coisas para o Sra. Medina de Cartaz, computador, estava aqui a pesquicia, a coisa principal. E é isso, eu acho que isso é que a gente deve a Caetano e a Gil. É esse Brasil que pode logo tomar, que estava aqui, os jovens todos excitados, com a cabeça trabalhando, em vez de estarem submetidos à ditadura. Caetano evitou que a gente ficasse submetido à ditadura. E aí a gente pode, com aquela excitação, estar aqui, todas aquelas artes que explodiram, os pintores, incentivou os pintores, os compositores, os desenhadores de tecidos, os modelistas. Todas essas coisas que fez o Brasil tão ativo nesse momento, imediatamente, começar a trabalhar com isso, com muita habilidade, dando respostas, transacionando. Nossa Senhora, o que a gente deve a Caetano, a essa espécie de herói civilizador? Não se paga, não se paga. Essa coisa de que essas criaturas que vaiaram Caetano no Tuca, que fizeram a passeata contra a guitarra, que na reunião da falsa faltaram joga-bomba em Gil Caetano, e que fizeram um abaixo-assinado contra o Divino Maravilhoso na TV Tupi, elas eram madrigais calendários. Elas estavam marcando o tempo, como se fosse até uma boa ação social. Em 1950, nós fomos a primeira geração que voltou para a civilização. Caetano, Gil, Capinã, Torquato, Tom Zé, Glauber, sei lá o quê. Fomos a primeira geração que voltou para estudar na escola. Aí os pais da gente já tinham condições de botar a gente para estudar. E quando nós chegamos aqui, já não achamos mais a fim da era de Gutenberg. Portugal, talvez Gutenberg, embora tenha inventado os tipos de imprensa, esses em 450 mil, 456, quando eles saíram em 1560, aquilo não era divulgado, era só para gente muito fina. Os marinheiros não sabiam nada daquilo. eram analfa-gutenbergianos, digamos assim. E aqui nós voltamos na era pós-gutenbergiana, quando a palavra escrita como eixo da transmissão de conhecimento já tinha falido e já entrava a linguagem do computador, a linguagem da televisão. É engraçado isso, que nós fomos pré-gutenbergianos e voltamos pós-gutenbergianos. Como pôde acontecer só com nós? Por que foi só com nós? É o caso de perguntar. Oswaldo de Andrade não estava aí, até com peças naquele tempo, Rei da Velha, isso, aquilo, aquilo, outro, publicações de livros que estavam esquecidos, as poesias, o rock internacional não estava... Por que não aconteceu com outros compositores? Por que só o que estavam submetidos à influência moçárabe? Isso é também uma pergunta curiosa, né? E é claro que isso não se refere ao tropicalismo como um todo, eu não sou analista do tropicalismo. Eu estou falando que eu acho que ele nasceu disso. Ele não nasceu de rock e de não sei o que lá. Senão todo mundo tinha saído um tropicalista carioca, com o Edu Lobo e Chico Buarque, um tropicalismo cearense com dois compositores de lá, um tropicalismo mineiro com o Mildo Nascimento e o Clube da Esquina. Por que é que isso só aconteceu com os baianos que estavam submetidos a essa educação? Pelo fato de nascerem um perto do outro, num mundo onde essa educação circulava dia e noite. As pessoas tinham mesmo preocupação de ensinar. Quem endossa meu cheque agora é o próprio Euclides da Cunha. Euclides da Cunha fala que o nordestino, que a principal moeda, agora eu acrescento um pouco, que a principal moeda que circula no sertão é a palavra. E que a palavra é cuidada para ela não perder sua carga sígnica. E que ela é que ajuda eles a construírem o universo deles. Então, eles estão sempre trabalhando com a palavra para transmitir o que aprenderam dos seus avós, porque eles ficaram analfabetos. Se eles não tivessem ficado analfabetos, eles podiam botar os livros na biblioteca e irem ver novela. Mas eles não podem ver novela por isso, porque eles eram analfabetos. Analfabetos tem que ser culto. Tropicália já está disponível em DVD e Blu-ray. E sem dúvida nenhuma, é um dos melhores filmes lançados nos cinemas do Brasil durante o ano de 2012. Por hoje, o Cinemundo fica por aqui. Semana que vem tem mais novidades, mais bastidores, entrevistas e todas as informações do mundo do cinema aqui na TV Mundo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri